Fala pessoal, mais um vídeo de tratamentos de pisos com os produtos da Serasmil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Serasmil. E vou mostrar para vocês como fazer a limpeza e o tratamento do piso hidráulico, pessoal. Do ladrilho hidráulico, né? Vamos lá, não sei se é do conhecimento de todos, mas eu vou explicar rapidamente como que é fabricado esse tipo de piso e vocês vão entender o porquê da sua resistência e o porquê dos seus cuidados. Vocês estão vendo essa peça aqui? Imagina que eles fazem assim, eles pegam um quadradinho desse, certo? Jogam um cimento e aí, pessoal, eles jogam um cimento nesse quadradinho aqui e cada ponto desse, pessoal, é preenchido com um corante diferente. Então você imagina, eles jogam o pó dentro de uma forma, certo? Vem com um corante preenchendo aqui, preenche essa parte verde, preenche esse vinho, preenche essa parte verde e assim por diante, certo? Eles vão preenchendo cantos a cantos. Pessoal, depois eles jogam um secante aqui, põe no forno e essa peça fica desse jeito. É uma peça super resistente, é um piso super resistente, só que ele necessita de alguns cuidados e até mesmo um tratamento que venha proteger ele. Então, assim, por isso que os desenhos deles não são tão perfeitos justamente porque é uma forma, correto? Não é um piso fabricado em grande escala por máquinas, é tudo manualmente, tudo artesanalmente, entendeu? Então é assim que funciona o ladrilho hidráulico, pessoal. E aí, quanto mais desenhos e mais cores, mais tem a dificuldade para a fabricação de cada um, olha lá. E assim, pessoal, cada um tem o desenho em si, pouca coisa, não tão nivelado, né? Não tão perfeito, tá vendo? Mas todos eles são assim, tá vendo? Dessa forma. E é natural que ele fique um pouco com esse aspecto levemente esbranquiçado. Ele nunca é uma cor tão viva, viu, pessoal? Só mostrando para vocês. Então, às vezes você tem o seu ladrilho aí, ah, ele não está com uma cor tão viva. Gente, se você quer um ladrilho hidráulico com a cor bem viva, desculpe. É melhor comprar um porcelanato que imita o ladrilho hidráulico. Porque o ladrilho mesmo, ele é assim, pessoal. Ele tem um pouquinho desse aspecto esbranquiçado. Bom, aqui teve uma pequena obra aqui no apartamento, certo? E agora há necessidade de fazer limpeza pós-obra nesse piso, tentando tirar todas as pintinhas de tinta, tentando desencardir as pecinhas mais claras, né? Enfim, e fazer o tratamento com a nossa cera de alto verde das Ceras Mundo. E como que eu vou iniciar esse processo? Vou pegar o nosso removedor de ceras líquidas, que não é somente um removedor de ceras. Ele é um super desengordurante. Vai me ajudar a tirar essas pintinhas de tinta, vai me ajudar na limpeza desse piso. Então eu vou passar ele em todo o piso, vou entrar com a cera de industrial, o disco verde, e vou começar a fazer a limpeza desse piso. Limpei o piso, sequei bem o piso, aí entra com a nossa cera de alto verde. Vamos lá, vou mostrar para vocês o passo a passo. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos iniciar aqui aplicando o nosso removedor de ceras líquidas, que seria o produto desengordurante para esse caso, certo? Então, olha lá. Gente, nada demais na aplicação, tá? Aqui no caso eu estou aplicando ele puro, tá vendo? Toda a região. Deixar ele um pouquinho banhadinho desse removedor, pra quê? Justamente para ele amolecer toda a sujeira, toda a gordura, todo o pós-obra que tem aqui, certo? E até mesmo fazer um clareamento na resina desse piso. Pessoal, sinceramente dizendo, eu indico, tá? A resina como base para este produto. Agora, o que é interessante todos saberem, é que há necessidade da aplicação da cera para proteger esse piso, tudo bem? Aí eu explico isso direitinho no final do vídeo, pessoal, vamos lá. Fazendo aqui a aplicação, certo? Daqui a pouquinho eu entro com a água e aí a enceradeira industrial. Vamos lá? Bom pessoal, a enceradeira industrial, e olha lá, já vou passando e já vai aparecendo um caldinho sujo, né? Agora pessoal, uma coisa bem interessante aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de piso, na verdade, das poucas vezes que eu trabalhei nesse tipo de piso, eu não tinha a ciência de como ele era feito, não sabia justificar algumas coisas. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Imagina isso aqui que eu falei, tá vendo esse quadradinho aqui? Aí eles jogam o pó, certo? Isso daqui são formas. E aí eles vão jogando um pouquinho do caldinho branquinho aqui, bege, na verdade, que não é branco, né? Um pouquinho desse bordô aqui. E pessoal, é natural que possa vazar, tá vendo? Dessa parte para cá, quando ele é feita a fabricação. Então, naturalmente, pode acontecer isso, entende? Quer dizer, é natural que isso venha a acontecer, porque é um processo bem artesanal. Então, às vezes, as pessoas olham e falam, poxa, não limpou o rejuntinho, aí ele está avermelhado aqui. O que é isso, Roberto? Gente, isso é da fabricação do piso, entende? Então, assim, a limpeza que é feita nesse tipo de piso, ela é mais superficial. Então, pontos que nem esse, você nunca vai conseguir consertar, por mais que você lixe, ou até mesmo desbaste o piso, está vendo? Olha lá. Porque foi o... Como é que é o nome aqui? O corante, né? Que foi utilizado aqui, que ele acabou pegando aqui. Se você for desbastar essa peça, digamos que você consiga clarear um pouco essa região. Besteira, pessoal. Você vai danificar, vai tirar um produto que eles jogam no final aqui, que é o que faz a secagem, que é o que dá resistência à peça. Entende? Então, tenta deixar ele da forma que ele for fabricado. E a enceradeira, basicamente é isso, pessoal. Olha o caldinho preto que está indo com isso. Olha lá. É isso aí. Deixa eu dar uma paradinha aqui e continuar agora. É, pessoal, o caldinho está bem escuro aqui, hein? Olha lá. Bom, ponto positivo aqui é que tem esse ralo no banheiro, então eu consigo jogar esse líquido tudo aqui, tá? Não tem problema, não entope, não acontece nada. Pessoal, digamos que eu não tenha, tá? O ralo aqui para me ajudar, para me auxiliar. O que nós fazemos? Eu puxo com o rodinho, pego com uma pá, certo? Uma pazinha com cabo, eu pego e jogo dentro de um balde. Daí, então, eu dispenso em algum local, certo? Mas aqui, tendo isso, já me ajuda bastante. Vamos lá? Agora eu preciso fazer esse banheiro. Vamos ver se a enceradeira entra aqui. vai me ajudar bastante também, porque senão vai ter que ser manualmente. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá. Passei a enceradeira, né? Obviamente, ela só vai pegar o total do piso, né? E não os cantos. Pessoal, aqui está uma esponjinha de nylon, certo? Que nós chamamos de fibra de LT, que é a fibra de limpa tudo, certo? E isso daqui, pessoal, água, no caso, está morna, mas geralmente ela está quente, né? Quando eu uso luvas, eu uso ela bem quente. Vamos lá. Pessoal, você está vendo essas pintinhas de tinta aqui, ó? É aqui que tem caprichado. Ó, isso eu estou falando para você, empreendedor de serviço, está vendo? Ó, você vem retirando todas as pintinhas. Aí tem uma pelotinha maior, vai com a espátula, né? Mas enfim, ó, está vendo? Tem que caprichar mesmo, pessoal, porque depois que encerar o piso não vai ficar bacana, né? Entendeu? Então, agulha morna, ajuda a soltar, ó lá, bater o rolinho, pintar a parede aqui, bater o rolinho, ficou aqui, está vendo? Nosso removedor de seras líquidas, ele consegue soltar toda essa tinta, entendeu? Ó, certo? E os cantinhos, vamos caprichando, né? Para tentar deixar o mais bonito possível. Olha aqui, eu falo, está vendo? Esses esbrançados, olha lá, tudo isso aqui é do piso, pessoal, natural do piso. Então, vamos lá, deixa eu caprichar aqui, pausar o vídeo, finalizar esses cantinhos. Bom, pessoal, passei a buchinha aqui com a água quente, igual falei para vocês, certo? E agora eu vou pegar pano de microfibra, uma luva nitrílica, né? Porque geralmente ela é mais grossa, então vai aguentar mais a caloria, certo? E aqui está a água. Pessoal, água em torno de 65 graus, certo? Então está bem quente, é interessante utilizar as luvas. Bom, o que eu vou fazer agora? Com esse pano com água quente, eu vou desengordurar o piso, fazer a limpeza dele, inclusive, naturalmente, com a enceradeira, acaba espirrando nas paredes, passa também o mesmo pano, tá? Então, o piso praticamente já está limpo, mas vou finalizar com essa passada de pano úmido aqui. E assim, aguardar a secagem, fazer a aplicação da nossa cera de alto brilho da Serazinho, certo, pessoal? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a limpeza foi feita, e agora, o que eu estou fazendo aqui? Vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar para vocês, porque no celular fica um pouquinho difícil. Vocês estão vendo essa peça aqui? Ó, percebem que ela está com um brilho um pouco mais uniforme do que essa aqui do lado, certo? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Ele tem um acabamentinho, esse piso, certo? Uma resina. Não é interessante eu retirá-la, não. Mas é natural, pessoal, não só com a resina, com a cera também, que o piso fique um pouquinho manchadinho, por conta de qualquer tipo de acabamento que vai passando nele. Você só consegue cobrir essas manchas ao longo de muitas aplicações, seja de resina, seja de cera, certo? Então, o que acontece? Aqui, eu estou usando a politriz com a fibra de nylon branca, justamente para quê? Para dar um aquecimento e dar uma uniformizada, está vendo? Na textura desse piso, para daí, então, eu passar a cera linda. Mas, já adiantando, possivelmente, ele vai ficar com algumas marcas, sim, pessoal. Mas, como eu disse, ao longo das aplicações, ele vai nivelando isso e tornando ele cada vez mais liso. então, ceradeira industrial e, ah, ceradeira, não, desculpa, a politriz aqui e vamos fazer esse processo. Vou mostrar para vocês. É que falei dessa coisa aqui no aplicado, mas, olha, bom, isso aí, deixa eu fazer agora aqui, dar uma pausa no vídeo, daqui a pouco, eu mostro para vocês o início da aplicação da cera líquida de alto brilho. Bom, pessoal, vamos à aplicação da nossa cera de alto brilho da cera azul. Como que eu faço para aplicar, pessoal? Quer ver? funciona assim, pulverizador semiprofissional, pulverizo a região onde eu quero aplicar, exemplo, pessoal, eu pulverizo uma faixinha aqui, uma faixinha aqui e venho com o aplicador de cera convencional fazendo a aplicação, certo? Não há necessidade de aplicar em todo o piso, você pode pulverizar apenas uma pequena parte. E, uma dica muito importante na área da aplicação, pessoal, tudo bem, se você for até o canto da parede, obviamente você pode ir, parar e voltar. Mas, a dica é o seguinte, sempre que for com o rodinho e precisar virar ele, em vez de parar ele, vira para o lado. Assim, vocês vão fazendo um movimento de um oito, certo? Vai desenhando um oito aqui com o aplicador. Dessa forma, pessoal, quando você vai com o rodinho e para, fica uma pocinha. Se você puxar para o lado, ele não vai ter parada, não vai ter um poçamento da cera, certo? Então, essa é uma dica bacana para fazer a aplicação da cera líquida. Agora, deixa eu finalizar aqui e aí já mostro para vocês o resultado final. E é isso aí, pessoal, piso finalizado, graças a Deus, com os nossos produtos da Cera Asmigo. Gente, olha que bacana o resultado. Agora, pessoal, é fato, né? celular, filmagem, olhando assim, tudo sempre bem de maravilhoso, né? Mas vamos aos detalhes. Bom, aqui é o seguinte, como vocês podem ver, é um ladrilho já antigo, certo? E é natural que ele tenha alguns desgastes, né? Alguns amassadinhos, alguma coisa, está vendo aqui, ó? Então, o que acontece? Conforme vocês passam a cera líquida, é natural que ele venha destacando essas partes justamente riscadas, riscadas, enfim, aprofundadas, aqui, até mesmo marca de impossível lixamento, está vendo? Uma trepidada de espada, ou então, tudo isso está aqui no piso. Quando você aplica a cera, aplica resina, ele destaca isso, pessoal, ele acaba mapeando isso. Mas a dica é o seguinte, quanto mais camadas de cera líquida for aplicada, mais nivelamento de brilho você vai ter. Tendo esse nivelamento de brilho, ele acaba sumindo essas marcas, né? Então, fica um acabamento bem melhor. Está vendo? Olha lá. Já está bom, pessoal, mas quanto mais camadas, mais nivelamento e mais brilho, certo? Bom, outro ponto importante também é o seguinte, utilizei a politriz após a aplicação da cera líquida justamente para dar um aquecimento no filme da cera, dando mais durabilidade e até mesmo um pouco mais de brilho, certo, pessoal? Bom, vamos lá finalizar esse vídeo, né? Na descrição de todos os vídeos postados aqui, você sempre põe nossos telefones fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Sugiro que venha em contato primeiramente comigo, Roberto Rio, suporte técnico da empresa Seras Mil e me envia fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliar na compra do material, no manuseio do mesmo ou no orçamento, caso precise. Pessoal, deixa eu pedir um favor exato para vocês. Gostou do conteúdo? Dê um like, pessoal. Essa curtida, esse like, esse joinha, chame da forma que você quiser. Ele nos ajuda, pessoal, ajuda, na verdade, algum entender que isso é um conteúdo bacana e nos indica. Tá bom, pessoal? Então, por favor, não esqueçam. Gostando, clique lá. Muito obrigado a todos. Guardo o contato de vocês.